Fala galera, queria avisar que nesse vídeo vai ter o último código desse chapéu aqui, então se não conseguir pegar mais ele já era, acabou tá, é meu último código, eu recebi 10 códigos e esse aqui vai ser o último que eu vou estar dando pra vocês, mas eu só vou dar ele lá pro final tá, você tem que estar assistindo esse vídeo em estreia agora, igual esse vídeo aqui do lado aqui, e é isso mesmo. Bom, continuando, lá no Discord eles sempre lançam um monte de novidades aqui que pode chegar no jogo, algumas coisas chegam, algumas coisas não chegam, mas tem uma coisa que eu tô um pouquinho animado pelo que vai chegar, vai ser tipo um MPX lá do Era, acho que alguns de vocês já estão ligados, lá no Era tem um lugar que você ganha uma arma de graça, mas só que essa arma você só pode usar ali pra spar naquele lugar, você pode fazer essa arma tipo ser uma, tirar duas balas, aumentar o freeze, aumentar o reload, mudar de posição da arma, se você quer no lado esquerdo, no lado direito, mais ou menos desse jeito. Eu vou deixar aqui um vídeo aqui do lado que mostra mais ou menos como que é isso aí. e aí E aí E aí E aí E aí E aí É meio que um teste que eles estão fazendo Pra ver se eles implementam isso aí no jogo Já tem até skin pra essa arma Quer dizer, eu acho que é pra essa arma, né? Que vocês podem ver aí, né? Que tem um monte de skin Não sei se é verdade, mas acho que cada skin vai dar tipo uma coisa diferente Não sei se é verdade Apesar de você customizar Acho que cada skin vai dar alguma coisa diferente na arma Não sei Não sei se é um pouquinho mais de dano Ou não sei Foi uma coisa que eu vi lá Meio superficial assim Mas não sei se é verdade, tá? Então eu tô muito animado pra isso aí chegar, meu Era pra eu postar esse vídeo um pouquinho mais cedo Tipo um, dois dias atrás Mas não postei porque eu tô jogando muito o Grau Era, né? Que lá tá tendo um evento de dobro de trabalhos, né? Você ganha o dobro de itens O dobro de galates lá Aproveitei pra fazer um monte de missão de carro lá Às vezes tô pegando uma abóbora lá Que tá bem legal Então, tô aqui no Grau Era E ainda falta 15, 16 horas ainda Pra acabar o evento de dobro de XP, né? Tem outro evento aqui Tem quatro eventos acontecendo ao mesmo tempo aqui no Grau Era E achei legal que eles colocam o dia que falta pra terminar Aqui, ó Evento de pegar abóbora Ainda falta 17 dias Então dá pra pegar muita abóbora Dá pra, tipo, comprar a doze lá Que atira pedaços de abóbora Que é muito forte, meu Acho que eu vou tentar farmar pra pegar ela E também tem um evento de perua aqui, né? Que vai acabar daqui oito dias Infelizmente não teve um evento de perua ali no Grau Oeste, né? Mas aqui tá tendo E, meu, eu tô gostando muito de jogar o Grau Era, né? Faz sempre que eu não jogo tanto, assim, né? E eu tô achando bem legal, meu Tipo, claro que eu não vou focar, assim, no Grau Era Quando acabar esse evento do perua Acabar o evento da abóbora E acabar o evento de WXP Eu acho que eu não vou jogar tanto, assim O Grau Era a mais, né? Tipo, eu sei que vai ter o evento de Natal daqui a pouco, né? Então, acho que eu vou esperar o evento de Natal mesmo pra poder jogar Bom, e agora pra encerrar aqui Está o meu último Promo Code, tá? Você tem que estar assistindo esse vídeo de estreia agora Igual eu já falei antes, né? É o único uso, o único que a pessoa vai pegar esse Promo Code aqui Já sorteei 10 chapéus, assim, né? Em vídeo, assim Quem pegou, pegou Quem não pegou, não pega mais, né? Já acabou E não sei se o LW Marca ainda tem alguns Promo Code sobrando, assim Tem que se inscrever lá no canal dele, tá? O link tá tudo aqui na descrição do vídeo Só acessar lá, né? Se inscreve no canal dele, assim Porque ele também faz um monte de vídeo de Grau Oeste De Grau Tropical, né? É uma coisa, Grau Tropical tá pra ser lançado, né? Não sei se quando vai ser lançado, né? Eu acho que vou fazer um vídeo de Grau Tropical também Jogando um pouquinho, assim Quem sabe, né? Vai ser bem da hora